Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição 1813 de hoje, domingo 11 de dezembro de 2011. Vamos ao chefe. Aposentado que voltou a trabalhar até a direita, mais R$ 5.800 por ano. Rocinha e Vidigal já tem até imóvel, valendo R$ 1.000.000. Na revista, já é, Regiane Alves disse assim, beleza, intimida os homens. Alerta, empresa tem espião para vigiar e-mails. Essas outras notícias de capa de o dia, você vai saber, julgo algumas notícias no site, o fuxico e com uma notícia no site, proteja seus filhos com o blog. Jornal André Amorim, começa. Estas outras notícias, você vai saber, vamos mais, o Jornal André Amorim já está no ar, pra você. Compre o Jornal Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal Dia são... De segunda a sábado, R$ 1,20. Isso mesmo, R$ 1,20. E no domínio, o Jornal Dia custa o dobro, R$ 2,40. Isso mesmo, R$ 2,40. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br. Repetindo, www.odia.com.br. Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante, hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. Hidra Mais. Hidra Mais. Tchau, tchau. Quem quer um rareburger? Mas quando o governo de Deus se estabeleça sobre esta nação, sobre toda a terra, nós vamos ver a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Ouça o programa Venta Científica na Metropolitana AM 1090 KHz, de segunda a sexta, das 4h às 5h da tarde. Ou então no site www.metropolitana1090.com.br. Não se esqueça, Metropolitana 1090, Rio de Janeiro. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. MADRUGADA www.metropolitana1090.com.br Programa A Ciência de Deus do Ministério Cristiano e Graça, de Nova Iguaçu, na Rádio Tropical AM 830 KHz. Sábados, da 1h às 2h da tarde. Ou então no site www.tropical830am.com.br. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Tinha um menino e o pai dele sempre brigava com a mulher. Um dia o menino chega em casa e o pai não está mais lá. Só que ele deixa um bilhete falando que foi para algum lugar dos Estados Unidos. Qual é o nome do filme? Não sabe? American Pie. As notícias, por favor. Sim. Oi, 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 oi. Jornal de notícias até o fim. Aê. E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Rocinha em Vidigal já tem até imóvel valendo um milhão de reais Ocupação policial fez disparar preços dos imóveis nas comunidades No asfalto também Em São Conrado, empreendimento recém-lançado vendeu a maioria das unidades em dois dias Na Rocinha não há mais casos para alugar No Vidigal há fila de espera Detalhes nas páginas 4 e 5 do seu jornal Dia Aposentado que voltou a trabalhar ter adiante mais 5.800 reais por ano Mais de 400 mil esperam decisão esta semana da Justiça sobre troca de aposentadoria Detalhes na página 31 do dia Alerta A empresa tem espião para vigiar e-mails Especialistas em segurança de rede monitoram a correspondência virtual de funcionários Detalhes na página 29 do dia Vanderlei Abreu já foi hacker e hoje atua como segurança da informação Na página 39 na sessão Saúde Não jantar, emagrece? Médicos ajudam a desvendar os 10 minutos da alimentação Nas páginas 6 e 7 na sessão Rio de Janeiro Polêmica, seguro contra bullying adotado por escolas Divide educadores Na página 30 na coluna vovô secreto No Meyer, atravessar cruzamento Veio loteria para idosos Na coluna de Léo Dias, na página 64 Susana Pires disse assim Ser solteira no Rio de Janeiro é uma grande vantagem Na página 23 da sessão Rio de Janeiro A história de paixão e ciúme que acabou com o amante envenenado Na coluna de Ana Paula Padrão, tempo de mulher Saiba o que deve ser evitado durante as festas de casamento Na revista Jáé, Regiane Alves disse assim Beleza, intimida os homens Moura e malhada para dar vida a Cris em A Vida da Gente A atriz diz que os homens ficam só de longe olhando Ninguém chega perto Ainda na Jáé, Bona e Fátima Astros, a separação profissional ajuda a preservar o casamento Ainda na Jáé, look de princesa E de Clemente ensina a fazer a maquiagem de Kate Middleton A duquesa de Cambridge, na Inglaterra Ainda na Jáé, passada limpo Cláudia Gimenez, de Estela Torrião A uma coleção de namorados Entre eles, Rodrigo Pavanello Ainda na Jáé, Vanessa Camargo Quero dar de mamar por seis meses Pastor evangélico pedófilo Daniel Leslie Contactava vítimas pelo Facebook Estados Unidos Pastor evangélico Daniel Leslie Mooneyham Capturado por pornografia infantil Eu sempre soube que os pastores evangélicos Os pais dos pedófilos católicos, sendo lobos Se disfarçam de ovelhas Mas também, hoje, pus-lhe um oiê nervico Que o pastor Daniel Leslie Mooneyham, de Oklahoma Se fazia passar por uma jovem e atraente lua de 18 anos Para conseguir que crianças, especialmente de sua configuração religiosa Lhe enviassem pornografias desnudos O religioso pedófilo criou uma conta no Facebook E assim contactava as suas vítimas Mas não contava que A anuagem não contava com que um jovem de 15 anos Que respondeu na realidade Fosse um agente da FBI Que seguia seus pedófilos passos O nome falso que o pastor tinha para conseguir vítimas Menores de idade É Terry Smith Assim que espero que essa identidade tão feminina Que usava na rede social Lhe seja de muita utilidade na prisão federal Me dói a entender Já que se espera que seja condenada A no mínimo 5 anos e no máximo 20 anos de prisão Se você fosse o pai de uma das vítimas De este pastor religioso Que sentença o daria? E agora as notícias do site Ofo Chico Na verdade quem escreve os artigos do ProtejaTeusFilhos.org é a Sonia Fox Né? É... Que o original do site em espanhol é ProtejaTeusFilhos.org Ok? Janaína Jacobina De bem com corpo e com coração A repórter Tudo é Possível Conta como manter a boa forma Na revista Yellow de dezembro Janaína Jacobina Repórter do programa Tudo é Possível da Record Está na capa da revista Yellow deste mês A alora passou para a foto no ensaio Muito bem ao estilo do verão E montou suas belas curvas e toda simpatia Em entrevista à publicação Janaína contou seus segredinhos Para se manter sempre bela e saudável Sou vaidosa, mas sem exageros Procurso estar sempre praticando algum exercício físico Na minha cabeça não existe balanço e caloria Se tem vontade de comer uma coxinha, como Por outro lado, tomo sucos Onde misturo beterraba, cenoura, laranja, acerole, espinafre Às vezes mudo Acrescento uma fruta diferente Tenho esse hábito desde a infância Conta a repórter De bem com o corpo e também profissionalmente Janaína conta que também está feliz no amor A alora confessa que está namorando há um ano e meio E explica que ele não é do meio artístico É uma pessoa especial Não curta essa história de ficar Prefiro namorar uma semana Até de ficar por ficar uma semana com alguém Diz Janaína A entrevista e o ensaio complexo de Janaína Jacobina Podem ser confiáveis na revista Yellow deste mês E agora a última do jornal André Amorim E a última do jornal André Amorim Jornal cheio de notícias até o fim Luiz Zambiel desfila com um novo visual A atriz será destaque da escola no Carnaval 2012 O final de ano se aproxima E com ele chegam os preparativos para o Carnaval No último sábado, dia 26 de novembro Quer dizer, no sábado, dia 26 de novembro A escola de samba Tom Maior Apresentou os fotótipos, as fantasias Para o Carnaval de 2012 Luiz Zambiel será destaque da escola E esteve presente no evento A Tom sempre me recebeu com muito carinho E me sinto bem, me sinto muito bem nesta quadra Declarou a atriz e jornalista A Bela estava de novo visual Com o cabelo mais longo, mais moreno E aprovou todos os modelos apresentados Para o Carnaval desde a escola Marco Aélio e Filipe Muito obrigado pela companhia e pela audiência O jornal André Amorim Edição 1813 de hoje Domingo 15 de, ou melhor Domingo 11 de dezembro Não, é 1813 de hoje Domingo 11 de dezembro de 2011 Fica por aqui Um super beijo para vocês Um forte abraço e até amanhã se vocês quiserem Tchau pessoal A gente se vê por aqui Melhor dia da tua vida A cobertura angelical contigo Assim é Abba Pai Fui Tchau Tchau